Galera, aqui é o seguinte, é o tempo moderno, antes era só garimpeiro cachorro, mas hoje em dia você pode ver que aqui nós temos um cachorro garimpeiro, olha aí ó, e só para o dono dele perder uma vaga para ele ó, ó, viu? Eu falei um dia que ele trazia, ele catava só na corrida, ele trabalhava mais que um garimpeiro, ele falava que eu estava mentindo, olha, que é a prova, viu? Viu o cachorro garimpeiro? Você tem algum garimpeiro cachorro aí desse jeito aqui ó, para trabalhar assim ó? Nós temos esses cachorros aqui, aqui ó, vocês estão vendo que ele estava ali ó, e aí eu não coloquei lá não ó, vocês podem ir aí ó, foi um durão, viu? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui, gente, isso aqui não é montagem não. Isso aqui é a pura verdade aí ó, olha aí ó. Viu? Não. Olha aí ó. Não. 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 Não.